Meu povo bonito, queria vir aqui antes do vídeo pra agradecer vocês, nós chegamos a 2 mil likes no episódio passado Isso é muita coisa aqui pra ser do bronze ouro, agradecer de coração a todo mundo que dá like aqui no vídeo É nóis, um beijo pra vocês e agora sim, fiquem com o episódio E fala galera, aqui é o Luiz, hoje então, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Hoje então, trazendo pra vocês o nosso tão querido e amado bronze ouro No último episódio a gente ganhou os dois jogos e sim, podemos fazer dois upgrades Estamos aí nessa divisão com 18 pontos, mas o empate a gente já ganha aí e passa aí para a quinta Mas a gente já está nela né, se a gente perder todos os jogos a gente já está na quinta Só que a gente pode ganhar, isso é o que eu quero né, até agora eu ganhei todos e é isso que eu vou buscar Inscreva-se claro pra não perder os próximos episódios e também a playlist da série se encontra na descrição Se você chegou agora, não entende nada, vá na playlist e assiste o episódio desde o primeiro né, desde o 0-0 E fique atento né, para o que está acontecendo, vocês vão entender E para a posição aqui de meio de campo, vou contratar aqui o Gonzalo Castro né Que recentemente foi para o Borussia Dortmund Sim, vou comprar ele para a nossa posição do meio de campo e também do time da Bundesliga Belezinha, como eu falei, depois do ouro raro, eu não posso comprar os jogadores aí da Alemanha no time da Bundesliga Mas até lá eu posso, então vou usar aí o Castro, quem sabe use até ele no time da Alemanha depois né, para não ter que comprar de novo E é basicamente assim moleque, eu vou tirar aqui o senhor, aqui como eu esqueci o nome, o Morales né Vou pôr ele depois na lista de transferência e basicamente vou substituir por um cara de ouro não raro né Gastamos 2 pontos de upgrade, eu poderia substituir esse cara aqui de prata não raro para um de prata raro Mas eu decidi gastar de uma vez né, para não ficar gastando muito, de prata não raro para ouro não raro E claro, já estamos aqui com o Aubameyang, ele não é alemão e está jogando no time da Bundesliga E é assim que vai ser, beleza? Ouro não raro, eu ainda posso usar alemães né, já que tem muitos na Bundesliga É basicamente um monte de alemães, só que no ouro raro aí sim serão só jogadores que não são alemães, belezinha? Vamos lá então, para o primeiro jogo, eu vou achar alguém e quando eu achar eu já volto Então beleza, já temos o nosso primeiro adversário do vídeo, o senhor Uberlândia, Minas Gerais, Dogão Club Time da fucking, fucking, fucking BBVA E é um time muito bom, só que o meio de campo é um pouquinho lento né, tirando o isco Cross e Actite são um pouquinho lentos, um pouquinho, não são tão lentos assim né Ah beleza, vamos tentar aproveitar e tocar bastante a bola no meio de campo Tentar entrar na área deles, estamos lá com o nosso time da Bundes, vamos tentar uma vitória Como se o Castro joga bem Estandera Estandera entrou na área, chutando, não vai chutar não velho Beleza Extra bem vindo Sobrou para o cara, aí a Zeda velho Aí a Zeda de novo, sobrou para o cara Beleza, toca ali embaixo para o Castro Devolveu aqui em cima Tocou muito mal né Mas o estandeiro ao colocado velho, demorou muito para tocar a bola velho Ele é um toquezinho tipo rápido ali para o lado velho Fazer um dois, só que ele demorou muito Bateu mesmo assim muito bem, o goleiro defendeu Tocou aqui para o segundo pau, Rosenberg E vai bater cruzado forte, bravo Só deixou no chão ali mano Vem lá para o Mayang Tem um cara passando lá embaixo A gente conseguir ser ligeiro Ui Olha lá mano As chances nós não podemos desperdiçar Ele marcou certinho, esse cara não é da sexta divisão né Não é da divisão Tenho certeza que ele está também subindo o time dele Ele joga muito bem, ele fez o certo Ficou entre os dois, não foi reto em um Não é só ficar lá embaixo e fazer o gol Esse cara é difícil molecada Ele tem um time bom, um time full ouro Atacantes rápidos A gente tem que tentar fazer alguma coisa para abrir o placar né Ficar, né Abrir o placar a gente abriu né Mas ficar uma distância bem maior Vindo da bola velho Você está maluco velho Você está, ai 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 Trocou de jogador, vocês viram? É tenso né molecada All ball roll Passou de um Bem vindo aqui Está demorando um pouquinho né velho Para dar os... Demorando um pouquinho hein velho Ai, ai Sem perder velho Não podemos deixar mano O cara entregou, a gente está ali Segunda vez que ele entrega Quer bater rápido a falta Quer bater rápido o tiro de meta A gente também está atento E já fez o 2x0 Vamos lá Tenta mandar o placaracinho O Martins tem lá em cima Ele já derrubou o primeiro Bem vindo ele de novo Que carrinho mito que eu dei velho Você está doido Dá a bola para o Estandeira Vou bater daqui mesmo Mas o Bravo defende fácil Dá a bola aqui para o Estandeira Dá a bola para o Kayoube Ah Cara A demora dessa desgraça É tensa né mano Tem vezes que Tipo, tem jogo em jogo Tá ligado Vocês viram mano O Kayoube livre E o Alba Manang passando Eu toquei para ele Foi a bola? Não foi Estandeira Bate bem O cara não vai pôr ninguém ali Eu vou chutar no gol velho Estandeira Com certeza Um jogador muito bom Na quina velho Nem que a Cori já dorme Pode vir vindo Deixa eu ir para a Estandeira Opa Fion Opa Fion Opa Fion Agora sim mano Que golaço de Alba Manang velho Ele já tinha feito dois Primeiro head trick dele aqui no time E esse jogadaça hein mano Faço que vou Puxo de novo Alba Manang passou É só caixa né Fion É só caixa Belo gol aí Do nosso time 3x0 E o cara vai quitar Olha o Alba Manang Vindo Bravo bateu Deram dois Caí no Alba E não é pênalti Uf Uf Na trave Uf Na trave Vai estandeira Sente o pé É pênalti É pênalti Tá lá então Acabou o jogo Ele deu um fake shot Porque o cara não Estrancava a bola Mas é isso aí molecada Ganhamos o jogo Mais um aqui Bela vitória nossa E a gente conseguiu aí Mais três pontos Passamos então agora Para a quinta divisão O Alba Manang melhor do jogo Três gols Jogou demais É cansado Mas a gente bota um físico nele E fica mais barato Do que comprar qualquer outro 24 contratos Zagueiro Rudiger Bastante pace Bastante defesa Bastante físico Do over dele Sensacional Para o nosso time De alemães Eu já vou vender Molecada Ele é bom Tal e tal Mas eu vou ficar Com o nosso amigo Bastions Eu acho que é Bastions Que se chama o nome Do cara ali Do nosso zagueiro alemão Vou botar o Rudiger Agora sim mano A zaga está aí Com o jogador de ouro Muito bonitinho Temos que mudaram O nosso lateral Ainda né Não vou me esquecer Disso Vou tentar me lembrar Para um de prata Pelo menos né Para um de prata O goleiro também Mas pior que esse goleiro É bom né mano Ele defende bastante Quando eu preciso dele Ele me salva É tenso É isso aí Comprei alguém Vamos jogar com esse time mesmo Vamos ver se o nosso amigo Cruze Mita de novo Terceira partida Tomara que limite Então Estamos aí na partida A gente já encontrou O adversário O Barcelona E vai se ferrar Né velho O time Sensacional Da Ligue 1 Cavani Lacazete Di Maria Verratti Matuidi Temos até ali O goleiro do Marcieli Informe Thiago Silva Davi Luiz Oh my god Estou bem ferradinho Não gostei Não gostei do time do cara Não gostei Nem um pouco Tomara que ele jogue mal Né mano Tomara que ele jogue mal Pelo menos isso né Pelo menos isso Para me deixar Um pouquinho mais feliz Vamos lá Tentar uma vitória Vai ser difícil Vem dar bola Para o Cruze de novo Opa Ai Davi Luiz Botou o cu na frente Velho Nossa Que é isso Falta pra dele ainda Ai ó Cachunga Eta Fião Ah Na trave Suai Na trave Não Suai Esse cara Tá segurando Um pouquinho A bola Atraso Mole Tá tocando Muita bola Atraso Não sei se a tática Dele Ele sempre faz isso Se é só contra mim Tá ligado Mas ele tá segurando Muita bola atraso Velho E a gente tá perdendo As chances Meio idiotas Tá ligado Ai 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 Tá lá Tá lá Bela bola aí Do senhor Cachunga Pro senhor Werner Eu acho que é o Werner Né Werner Eu acho que é esse o jogador E aí a gente conseguiu Aí Bateu no peito Sobrou Pra ele Foi sobrado Na minha opinião Isso Eu vou cagado Mas a bola Tinha um Tinha um bom Tinha um lugar Né velho O cara botou o peito Deixou mais fácil Ainda Já jogando pra frente Werner dominou Chutou na saída do goleiro Ele quase defendeu Né O Manda Na informe Né Eu não sei o nome dele Acho que é o Manda Na informe A gente viu o placar 1x0 Pra gente Cruze Vem dar bola pro Cachunga Deu aqui pro Pro Werner Dominou de cabeça Pro Cruze É pro Cachunga É pro Cachunga O Mandana defende Não podemos perder Uma chance dessa Velho Opa Opa Tá lá Sobrou pra ele Vou deixar a jogada inteira Sobrou pra ele Não sei porque O Cruze não botou o pé na bola A gente vai lá É isso lá pra nós Mais uma vez sobrada A gente consegue Fazer o 2x0 Lançamento Ele conseguiu derrubar O meu carinha Eu sabia que ele ia tentar Sabia que ele ia tentar cruzar Deixar ele pro Cavani Mesmo assim Eu ficando junto com ele O Cavani cabeceou Quase da gol E agora eu tô perdido Né velho Olha o cruzamento de novo Cavani Por um segundo Eu achei que era a minha internet Que tinha caído E eu ia ficar um pouquinho pistola Ah não É a internet do cara Que caiu pelo jeito E beleza Então LurikBR Ele ficou Treinando a bola Tentando dar uma carretilha Na zaga Mas beleza O que importa É a vitória Jogamos bem melhor No finalzinho Ele deu aquela cabeçada Que contou com mais um Mas ele não tinha chutado O primeiro tempo todo O primeiro jogo foi o Cachunga Dele aí foi o Aurier Não sei se ele quitou Provavelmente não A internet dele que caiu Mas é isso aí Mais uma vitória Os primeiros três pontos aqui Na quinta divisão Mas então é isso aí meu povo A gente vendeu um jogador Que eu já vou ver Conseguimos as duas vitórias Do episódio de hoje Então no próximo episódio A gente já vai vender aí Vai vender não né Vai conseguir contratar Mais um jogador E temos aí o Cadillac Tem muitos ainda pra vender aqui Podem ver Tem muita gente Pra ser vendida E que não foi ainda Mas acontece né Não se demanda Vendido logo de fim Mas é isso aí Foi o que gostou do vídeo Se gostou Já vai receber aquele like Se inscreve no canal Para não perder os próximos E a cliente da série Se encontra Aqui na descrição É pra você ver Desde o primeiro episódio Desde o primeiro episódio De 0-0 Entender como funciona A série Mas é bem facilzinho né mano Tem que ir para os meus jogadores Até a primeira divisão né E ter um time inteiro de ouro né Um dois inteiro de ouro raro Bem facilzinho Ainda não deu Um grande batulho Até o próximo vídeo Ai Ai não deu Opa Colocado com o Stander Apagou Tá lá Que sobrada do caramba Pra não falar outra coisa Mais feia A gente consegue fazer um a zero Numa jogada que era pra ser gol De duas vezes né O chute do Moraes Na frente do gol Deberia ser gol Mas não foi Já tocou muito